Batata Kika Vem comprar gente Batata Kika Cartela Bala Doce Cartela Mini Mini Cap Vem comprar gente 20 reais a semana Corra aqui Tem um camaro Um touro Vota É só Tem um giro Vem comprar gente Aqui ó Daniel Tchau Obrigado Manda um abraço para Eliana Nunes Um abraço Também o locutor da 98FM Clayton Fubá Clayton Fubá Um abraço Manda um abraço para a turma do Mototax Elite Mototaco Levice Também te acompanhando aqui o locutor Ganvela Bom dia O Bita Bom dia O Nicanor Rodrigues Bom dia A Tante acompanhando aqui também Oi Bananinha A Dave Bom dia Dave Também a Dayana Bom dia A Morena A Morena Moreninha Manda um abraço para a Branca de Neve Algodão Doce Também para o Elby Júnior Comandante acompanhando Um abraço O nosso diretor Tiago Bernardes ao vivo Tiago Bernardes Alô Clayton Fubá Bom dia Também Tiago Bernardes ao vivo Tiago Moraes Também o Tiago Moraes Tiago Moraes Um abração também aqui ao vivo para o Papai Noel que vai estar na Rádio 104 3 Papai Noel que vai estar lá Como o Papai Noel faz Rodrigo? Faz aí para a turma Alô Eliana Nunes Chegou o Campo Belo Muito bem E hoje tem picolé Rodrigo? Conta para a turma aí Tem No chover tem Hoje se não chover o tempo manter beleza e estável Vai ter Rodrigo Daniel O bananinha do seu rádio Passando na sua porta Com a buzina mais elegante Com o barulho mais gostoso de ouvir Trazendo o picolé na sua porta O picolé mais bom é o Campo Belo Mais gostoso Qual que é Rodrigo? Perto o frangassado Perto o Robbio O nome dele Um abraço para o Laerte E Tainara acompanhando nós O picolé mais melhor é o Campo Belo É ele gente Vamos lá gente O picolé é o alto Mais melhor é o Campo Belo Corvete Picolé O que mais? Açaí Tuzinho Tudo é mais melhor Muito bem É Casquinha Casquinha Tudo é bom Cascão E esse é tudo gente boa Vamos lá E é tudo gente boa E seu carrinho é novinho Né Rodrigo? Novinho Carrinho amarelo Amarelo É do Brasil É Muito bem O pessoal está perguntando aqui O que você acha do Cruzeiro ter caído Para a segunda divisão Mas eu acho ruim Você ficou triste Rodrigo? Deu para chorar? Deu Muito bem E você espera ele subir? Ah Ele vai subir uma hora Uma hora ele sobe com tudo E vai ganhar mais títulos Né isso? Muito bem Ô Rodrigo Oi Acompanhando aqui o companheiro Manda um abraço para o companheiro 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 Um abraço Também um abraço Para o seu ex-patrão Do jornal Ocasião Leonaldo Te acompanhando aqui Alô Leonaldo Um abraço Para o Gordinho Um abraço Para o Gordinho Também a Branca Os meninos dela Um abraço Os meninos da Branca Davi Daniel Daniele Ó Rodrigo Manda um abraço Para o Jardel Do Mototax Elite Te acompanhando aqui O Jardel Eu sei falar Delas Del não Um abraço Alô Jardel Te acompanhando Do Mototax Elite Olha o Mototax Chegando por aqui na porta Mototax Elite Então precisou de Mototax Vai chamar Mototax Elite Entre em contato com Cleiton Fubá Pelo telefone Pelo telefone Que ele vai trazer para nós Aqui de 3832 Tem onde? Dado 4752 Fala aí Rodrigo Vem tá agora gente Mototax Bom né Rodrigo? Preço camarada Barato R$5 só Vamos lá 3832 Eu sei falar Não Esse não 3832 4752 É o fixo Também tem celular Da TIM 99176 9223 Tem o vivo também 998780746 Aceitamos ligações A cobrar Rua Cardosão 54 Bairro do Centro Mototax Elite Com Cleiton Fubá E Jardel Um abraço A todos Alô Gleice Ellen Te acompanhando A greve Vou amortar gente A greve O povo O Laerte Tainara Tá aqui Laerte Tainara Laerte Tainara Tá falando assim ó Pede o Rodrigo Daniel Locutor Bananinha do seu rádio Para imitar O Papai Noel Gostei muito do Papai Noel dele Faz aí pra turma Rodrigo No Papai Noel Chegou o Campo Belo Muito bem O pessoal tá perguntando Se o Papai Noel Vai dar picolé Sorvete Tuzinho E casquinha Pra turma Muito bem E a carreta da alegria Rodrigo Conta pra nós Vai chegar Campo Belo O parque O circo Tá indo embora O parque Tá chegando Campo Belo E tá chegando Um parque E tá montado aonde Rodrigo Pé da Uba Campo Belo Pé do Odeci Novo Vamos lá E quais são os brinquedos Que tem nesse parque Carrinho batida Bate-bate Jogo Barque Patinho Aqui é tudo Minhocão Barque-vique Agua-prata Não sei qual o nome Manda um abraço Para o Zé Lúcio Lá na rua Ovidia Maia Dias Ok Então te acompanhando aqui O Zé Lúcio Lúcio Um abraço Alô Zé Lúcio Alô Eliana Nunes Alô Cleiton Fubá Alô Laerte Tainara Alô pessoal Acompanhando nós Lá na rua Ovidia Maia Dias Manda um abraço Para o Luciano Do Mototax Elite Te acompanhando agora ao vivo O Luciano Do Mototax Elite Mototax Elite É Tá lá também O Jardel Cleiton Fubá Toda equipe É Acompanhando o Papai Noel De Campo Belo Rodrigo Mas o parque então Tá armado ali Próximo ao ABC Pro mercado ABC Tá Próximo ao ABC O pessoal tá perguntando E a caminhada Arrasta pé E vamos lá Vamos correr Vamos pular Vamos lá É caminhar Um abraço Todo mundo Pergunta O resultado Jogo do Flamengo Sábado Tá perguntando Rodrigo Vidente Rodrigo Daniel Vidente De Campo Belo Que já fez Várias Interpretações É Já trouxe Vários sentidos De que deram certo Então o Vidente Rodrigo Daniel Tá aqui presente Ao vivo Na bomba dele O Ponto Doce Com seu Meu nosso certificado De contribuição Super Minascap A pergunta do Laerte Tainara É assim Rodrigo Daniel Vidente Qual é o resultado Do jogo do Flamengo Sábado Sábado Estará jogando A partir das 2 horas e 30 minutos 2 e meia Flamengo E Liverpool Você acha que o Flamengo Vai trazer o Mundial de Clube Ou vai perder o Mundial de Clube O Liverpool vai ganhar O que você acha? O Liverpool vai ganhar Então Segundo o nosso amigo Rodrigo Vidente Laerte Tá falando aqui Que o Flamengo Vai ganhar o título E vai estar comemorando 2 Mundiais É isso mesmo Rodrigo? É isso mesmo E ao mesmo tempo Completando 4 títulos Para esse ano 2019 Campeonato Carioca Campeonato O Brasileirão Campeonato do Brasil O Brasileirão E também Libertadores E agora rumo ao Mundial Tá falando aqui Manda um abraço Rodrigo Tá ficando famoso hein Rodrigo Que tanto de pessoa agradando aqui Gostando da sua apresentação Seu show aqui ao vivo Daqui a pouquinho O telefone de contato Para agendar shows Com o Rodrigo Do Patati Patatá Manda um abraço Para o Fernando O Yuri Um abraço Yuri O Vandir Esse aí tu falou O Jardel É isso O Luciano Um abraço O Cleiton Fubá Um abraço O Fernando Um abraço O Yuri Um abraço O Vandir Um abraço O Luciano Um abraço O Cleiton Fubá Um abraço E também Eliana Nunes Laerte Tainara Um abraço E todos E todos do Mototaxi Elite Um oferecimento todo especial Dessa live Um abraço Um abraço E um abraço Minha cocada que quebra o dente, não, né? Opa, Sueli, ao vivo! Bom dia, vamos, Sueli! Tamo junto, Sueli! Ao vivo! Não pode, depois vem que a nossa ouvinte Sueli aqui é ao vivo na bomboniere.do. Cleito Fubá tá falando aqui, ó. Cleito Fubá falando que o telefone é 3831 6070. É. 3831 6070. É isso mesmo. Cleito Fubá tá falando assim, ó. Flamengo vai ser campeão. É, falou certo. Então, Rodrigo, pode apostar na Fazenda, no Flamengo, isso mesmo? Pode apostar, então? Pode. Na Fazenda, no Flamengo. Eu vou ganhar. Manda um abraço pro Fernando e Yuri, o Vandir. Um abraço, fiquei doido. Alô, pessoal, vamos pra próxima live? Vamos lá, pessoal? Vamos. Vamos pra próxima live?